Eu preparei aqui uma session sensacional, é o esquenta pro final de semana, essa aqui é pra morder a orelha. Então eu vou morder a sua orelha hoje, o que é isso? Você tá falando sério? Já começou, cara. Você tá falando sério? Não, eu vou morder a sua orelha hoje. Deixa subir. Deixa subir. A partir de agora, a Band FM se torna a maior balada do Dudu Samba. A partir de agora, você vem com a gente, aumente o volume do seu... Band FM, a sua rádio do seu jeito. Ó, subiu, hein? Subiu. Aqui, ó. Vai, vai. Olha o grau, olha o volume. Vai. Eu quero pastilha a volta, vai. Dá uma pastilha aqui, dá uma pastilha. Aqui, ó. Come aqui, ó. Vai, vai, vai aqui, ó. Vai, aqui, ó. Vai, vai, vai. Por trás, vai. Meu Deus, é aqui. Deixa subir. Band FM, a sua rádio do seu jeito. Ai, que legal. Passaram manteiga na cabeça do meu dedo. Aqui, ó. Passaram. No telefone, não tem? Vai, vai. Olha o dedo trincado, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Onde quer que você esteja, venha junto com a gente. Só aqui na hora do rouco você tem a bababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Que eu sinto passar o manteiga na cabeça do meu dedo. Vamos virar, vamos virar de novo, vamos virar de novo. Eu quero todo mundo dançando. Gente, aumenta o volume. Gente, vem com a gente. Vai que vai virar de novo. É hora de pegar e dar aquela estalada na lingerie. Puxa o elástico e dá. Beija minha boca aqui, vai, aperta aqui. Band FM. Nossa, cara. A sua rádio. Olha. A partir de agora. Nós vamos mergulhar no mundo da música. Eu quero ver a cueca, 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 cueca. Gente, deixa subir. Deixa subir, deixa subir. Você quer ver agora? Vamos lá, vai. Você quer ver agora? Você quer ver eu dar uma cabeçada no vidro aqui? Dá uma cabeçada no biqueno. Que quer ver? Que isso, cara? Que isso, cara? Deixa comigo. Ei, 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 parou.